Computador, os alunos da escola municipal Casimiro de Abreu até tem, mas a conexão lenta com a internet impede que todos funcionem ao mesmo tempo, o que segundo o professor de informática prejudica o ensino. Quando está o tempo fechado, então o prejuízo era maior ainda porque a conexão baixava mais ainda, a navegabilidade do site não permitia que a gente fizesse isso de forma simultânea com as 30 máquinas conectadas. Agora, com o programa Internet para Todos do governo federal, a escola que fica em Pacaraima, norte de Roraima, vai receber internet via satélite. E os mais de 600 estudantes vão poder finalmente usar os computadores para aprender. Vai ficar muito melhor o nosso estudo. Pela internet é bem possível fazer várias coisas assim. A instalação do novo sistema da escola foi acompanhada de perto pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Durante a visita, Kassab fez ainda uma videochamada com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, para testar a conexão. Aqui, a partir de Pacaraima, estamos rapidamente iniciando a implantação da banda larga da internet através das antenas nas escolas públicas municipais, estaduais, do governo federal, em todos os municípios brasileiros. A conexão de internet do programa é feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O Internet para Todos é uma ampliação do programa governo eletrônico, responsável por conectar a internet escolas, hospitais, postos de saúde e aldeias indígenas. O projeto iniciou com a necessidade básica do Ministério da Defesa garantir comunicações seguras de Estado. Eles precisavam ter um satélite com controle absolutamente nacional e que também pudesse aproveitar o satélite e levar banda larga de qualidade para cobrir as lacunas que o Brasil hoje não tem. Aqui na comunidade indígena Surumu, vivem mais de 400 famílias da etnia Mucuxi. Aqui na escola estadual da comunidade, são atendidas cerca de 200 crianças. E agora o local vai receber via satélite a internet banda larga. Localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, a comunidade é a primeira a ser beneficiada pelo programa. Marina Alva dá aulas há 23 anos na região e está ansiosa para testar a novidade. Vou aprender para que eu possa também trabalhar com meus alunos, ver as notícias que a gente tem dificuldade de assistir. Então por isso vai ficar muito bom para a gente aqui na nossa escola.